Jogos de PS3, PS4 e Xbox One em mídia digital é na nova era games. Acesse o site, o link tá na descrição. Fala aí galera, beleza? Guto aqui de volta com mais um vídeo pra vocês. E dessa vez galera, como vocês já viram no título e vão ver agora também, ou quem já assistiu um vídeo aí que eu postei esses dias na qual eu falei sobre o roteiro do canal, as séries que eu tava fazendo, que eu ia fazer. E é exatamente isso mesmo galera. Lá eu falei que eu ia começar uma série do GTA San Andreas, que eu estou começando agora, esse aqui é o primeiro vídeo. Então lá eu falei que eu ia começar uma série na qual a gente ia explorar Los Santos aqui no GTA San Andreas, relembrar essa nostalgia que é muito foda que é o GTA San Andreas. Eu joguei pra caramba esse jogo. Na época que ele era o auge grande, ainda tem muita gente que ainda joga ele e tal, mas não tanto quanto antes. Eu, por exemplo, não jogava mais. Vou jogar agora. Então vamos relembrar junto com vocês, eu vou gravar uma série. A cada vídeo eu vou fazer uma coisa diferenciada aqui no mapa do jogo, beleza? Ou seja, eu tô em planos mesmo em a gente fazer zoeira mesmo. Como o jogo tem uma exploração gigantesca de cheat, no caso são maninhas e tals, eu vou usar eles pra poder fazer os vídeos com mais zoeira, tá ligado? Então nesse aqui, vamos explorar aqui o cheat que é o Super Soco, inclusive eu vou deixar o cheat aqui na descrição do vídeo, pra vocês fazerem, se vocês quiserem fazer, se alguém tem o jogo, se alguém ainda joga. E eu estou gravando aqui na versão remake do jogo no Xbox 360, que foi lançada quando o GTA San Andreas enterou o aniversário de 10 anos. A Rockstar lançou essa versão pro Xbox 360 aqui, com o gráfico um pouco melhorado. Não gráfico, mas sim a textura, as nitidez, que no caso é o remake, né? Mais brilho e tal, beleza? Estou aqui nesse remake, vamos lá. Deixa eu pegar um carro, só não vou pegar meu carro que tá na garagem, eu quero mostrar ele pra vocês depois com surpresa. Não esqueça de comentar aqui embaixo também o que vocês querem que eu traga aqui pra essa série do GTA San Andreas. O que vocês querem que eu explore? Eu achei que... Caraca, estou escutando os barulhos de buzinas de carro e não estou vendo nada. Vou pegar um carro aqui. Eu quero fazer a zoeira do Super Soco. Vou tirar esse carro do carro, sai daí. E olha só. Nossa! Olha, galera. Ah, então é assim, você vem armar pro meu rumo, né? Olha só, galera. Super Soco. O maluco vai lá longe, ó. Ó. Se eu ficar batendo em pessoas da minha gangue, que esses aqui de verde, com essas roupas verdes, ou esse cara aqui com essa camiseta xadrez, se eu ficar matando muito eles, eles vão acabar ficando contra eu, porque eles é da minha gangue, né? Então eu vou ter que matar os que é da outra gangue. O GTA Sanderson tem isso, né? Sanderson não, é San Andreas. Eu tenho que falar certo. Beleza? Vamos trocar o nosso visual aqui pra começar bem. Tô com essa roupa aqui, ó. Vamos trocar pelo menos a camiseta. Helcam! Bem-vindo! E agora eu vou trocar de roupa. Vou pegar uma camiseta style. Essa é o clássico, galera. É a cavada, né? Deixa eu ver se é ela. Se for ela mesmo, eu vou ficar com ela. É, é ela mesmo, galera. A cavada. Vou ficar com ela só pra sentir mais nostalgia mesmo do jogo. Beleza. Pra sair é no Y, né? Eu tive que alterar um pouco os controles. Ainda não tá do jeito que eu queria que estasse. Porque não tem como eu deixar do jeito que eu quero. Porque não tem como você... É... Colocar as opções dos botões do jeito que vocês querem. Olha só. Aqui no start, no options, no controle. Só tem como a gente mexer dentro aqui, ó. Tipo de controle tem o startup ou no original. Então eu coloquei o startup que pra mim é melhor. Que eu miro aqui no RT, no Xbox, e atiro no B. É bem estranho, né? Porque atualmente a gente tem que mirar no LT e atirar no RT. Então é invertido o bagulho aqui. Mas eu vou acostumar de novo, beleza? Tá de noite aqui. Vamos ali pro meio do centro. Não! Filha da puta de CJ! Não entra dentro, não! Eu dei um pulo ali, entrei aqui. Vamos dar um super soco aqui. Maluco. Sai daí! Dá um super soco aqui. Pá! Sou malandrão aqui, hein? Pegar o carro aqui de leiteiro. Como é que tu liga essa rádio aqui? Desliga aqui. Beleza, velho. Sai da minha frente. Lá vai o louco, hein? Sai, sai, sai! Caracas, velho. Vamos encontrar bastante pessoa aqui. Um lugar que tem bastante. A gente ficar dando super soco aqui. Caralho. O único estranho dessa versão do Xbox Remake do GTA Sanandas. É o frame rate. Se eu não me engano, essa porra tá rodando uns 20 FPS. Se eu não me engano. Porque você tá jogando, do nada, começa a dar uns frame rate chato, tá ligado? Eita, caralho. Os malucos me atiram ali, ó. Que eles ali é de outra gangue. Então é assim, então, né? É assim, então, né? Eu vou chegar só no super soco, né? Isso. Me ajudou. O NPC tá pelo 1. E o C aqui? Como é que é essa porra aí? Que tá mostrando a arma pra mim? Você também que tá correndo aí? Ficou fácil, né? Seus amigos morreram, tá sozinha? E o que é um bosta? Vem cá. Não. Ah, moleque. Ah, vou vir atrás de você. Sai dessa porra aí. Sai. Nossa, deu um... Olha, olha. Um massacre que eu fiz aqui na rua. E o policial tá passando aqui mó de boa. Como se fosse que nada aconteceu. E aí, policial, de boa? Tranquilo na lagoa aí? Tranquilo, vagabundo. Chamei a biguda. Vamos vazar daqui agora. Não, não. Quero sacar a roça, não. Ah, vamos embora. Já foi. Ligar a rádio, né? Eita, posso até fazer esse serviço com esse carro. Põe os malandros ali. Super soco em vocês, fi. Aqui é punho de aço. Punho de aço! O policial vai pra vala também. Vai, policial. Vai esses caras também. Seus folgados. Ah, então é assim, então. Vem cá. Ah. Beleza. Vou pegar o carro ali de novo ali. Ah, então... Então tá... É simples, né? Outro super soco. Você também. Vem cá. Vem cá. Nossa, o cara tá correndo. Aí. Nossa, cara. Super soco. Mega fuck you. Minha mulher não. Mulher não. Vamos pegar o carro ali de volta ali. Sai desse carro aí. Sai desse carro aí. Sai daí. Eu sei que você não é da minha gangue, não. Então... Vaza essa porra. Já... Já sai levando bicudo. Mas comecei a soluçar. Você também. Continuando aqui, galera. Eu tive que dar um corte porque eu comecei a soluçar aqui. Não, doido. E vamos lá. Sai do carro aí. Sai do carro aí. Galera, olha só. Tem uma estrela de polícia. Eu vou conseguir atingir mais ainda, né? Sai daqui, velho. E o C? Tá achando que você é o quê? Descolado? Com esse braço aí de fora? Com esse GTO seu? Opa, vem cá. Como é que é? Você acha que é fácil? Vem cá. Toma. Sai do carro. Sai do carro. Vai levar, vai levar, levar. Boa. E o C? Tá pagando de mala aí? Então você vai ver como é que é ser mala. Levanta. Nossa, o cara acertou na lata do carro e voou. Não, mulher, não. Mulher, não. Essa aqui é gatinha. Não. Foi mal aí, mano. Mina, pode voltar pro seu carro. Filha da puta. Ah, é. Então você acha que é... Vem cá. Sai desse carro aí. Você sai atropelando assim e não me vê. Hã? Toma. Que brisa. Olha o bicicleteiro, olha o bicicleteiro. É só uma. Sai desse carro. Sai desse carro. Vem cá. Leiteiro. Só faltava até os leites aqui atrás. Vem cá. Sai do carro. 6-2. Seus motoqueiros. Ah, então você tem uma faca, jovem. Então você tem uma faca. Então vem. Vem. Isso, vem. Vem. Vem, vai me seguir. É que você vai morrer. Proma. Só uma. Cadê o seu amigo também? Seu amigo é covarde? Ah, então você quer roubar o carro do seu amigo. Ah, você já é toda armada então. Você também. Vai falar que você também tem uma arma aí no carro. Levou. Outro. Caracas, velho. Já vi uns 3 de você. 3 caras do mesmo, galera. Nossa, foi uma mulher. Olha isso aqui, galera. Deixa eu ver o que eu tenho um snipe pra mostrar pra vocês. Nem precisa. Ó. Olha isso aqui. Esse mesmo maluco aqui. Quero ver a cara. Esse daqui. Eu já matei uns 3 dele aqui só nessa rua. Quer ver aqui. Vamos ver. Essa mulher aqui eu não vi ainda não. Toda hora a gente vê o mesmo repetido dentro de carro. Você tá na mesma rua. Você dá a volta no outro quarteirão. Você vê outra. Olha a prostituta aqui, ó. Hum... Que isso, hein? Que isso, hein? Nossa, é feia pra caralho. Toma. Nossa, onde ela foi parar, moleque? Ela veio parar aqui do lado do porte. Maluco. Vamos sair daqui agora. Graças a tona, estrela de polícia. Até agora a polícia não chegou. Eu tô só no massacre aqui. Bater nesse cara aqui. Sai do carro. Sai do carro. Sai do carro. Ah, então você tá mostrando o dedo pra mim? Mostrar, mostrar o dedo. Sai do carro aí, ó. As velhas. Ó, as velhas sabem pilotar, hein? Não tem medo do perigo, não. Ah, então você quer lutar comigo? Quer lutar comigo? Isso, me bate. A vontade, vai. Isso, vai. Aproveita. Eu não tô sentindo nada, vai. Vai. Minha vez. Ah, e ainda defendeu. Passou aqui, levou. Vamos... Criamos outra fileira. Sai do carro aí. Ah, volta aqui. Filho da puta, fugiu. Volta aqui. Volta aqui, sai do carro. Isso. Levou. Levou. Sai do carro. Eu faço as pessoas saírem do carro na bicuda. Roda, limusine. Sai do carro. Ah, é bom que você estravou. Sai do carro. Sai do carro. Olha só. O motorista querendo me bater? Toma. Que... Embaçado isso aqui. Pera aí. Sai do carro. Isso aqui é armadilha. Entrou, caiu. Sai do carro. Se não sair do carro vai ficar pior. Eu vou explodir com a bazuca. Sai do carro. Vou pinchar ainda, ó. Sai do carro, fela da puta. Nossa, tô arrebentando o carro do maluco. O cara ainda tá insistindo. Sai do carro. Ah, vai sair não. Pera aí. Pera aí. Vou tirar primeiro. Vai, decide, CJ. Entra no carro. Foda-se esse cara aí. Vou só terminar de fazer o... Começar da porra. Sai do carro. Vem, policial. Vem. Você vê que a CETED assustou uma. Agora, galera, eu vou... Bater uma bazuca ali, ó. Olha. Ai, que delícia. Nossa, que explosão foda. Ano novo, galera, ó. Uh! Nossa, passou a carroça que levou, hein. Olha. Morreu com as pernas abertas. Toma. Ah, morri. Explodi bem do meu lado. Que burro. Dá zero pra ele. Galera, então é isso. Eu vou finalizando o vídeo por aqui. Essa série do GTA San Andreas aqui, eu vou fazer mais a zoeira mesmo. Zoar nos cheetos, nos códigos que o jogo tem pra gente explorar. E outras coisas também. É claro que eu quero saber a sugestão de vocês. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui. Se você que assistiu até aqui, comenta aqui embaixo o que vocês... Acham que eu trago aqui do GTA San Andreas? O que código que eu mostro? Ou o que que eu faço no jogo? Eu tava pensando em desvendar coisas que eu não desvendei. Assim, coisas novas, né. Coisas da época mesmo, do GTA San Andreas. Que tem no mapa alguns lugares secretos e tal. Eu quero trazer isso também, quem sabe. Então é isso, galera. Se curtiu o vídeo, não esquece de clicar no gostei pra me ajudar. Favoritos do vídeo. Me sigam nas redes sociais, os links estão aqui na descrição do vídeo. Me sigam lá que eu sempre tô trocando ideia com a galera. Postando coisas sobre o canal. Vídeos novos todos os dias. Então fiquem ligados. Fui, falou. E até mais. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho